Vamos dar uma pesquisada, né, nos preços Esse aqui é bonito Vamos ver essas que são de cozinha Fiquei com feijoada junto Ah, é um jovinho, amém Deus preparou o novo Ó, o queijo tá aqui Ó, a pessoa chegou aqui A gente vai procurar a guarda-roupa E vamos dar uma caminha, assim, pra esfer Sabe, pra quando a gente mudar Porque a gente não tem, né Vocês viram que a gente não tem guarda-roupa Vocês viram que a gente vai procurar aqui Oi, oi, minha gente Tô cheio Estamos aqui pra dar início, amém Se você não é inscrito, também se inscreve Você que já faz parte da nossa casa E você que já faz parte E eu vou te dar um pouco aqui pra vocês E você que chegou a 12, tá Nós estamos vendo tudo isso Vamos dar uma olhada Vamos ver isso aqui Nós estamos precisando de agora A gente está pesquisando Aqui na loja Nas lojas que nós fazemos É a cidade que eu fiz gravamos A cidade lá que nós cuidamos E vamos dar uma pesquisada, né Nosso preço E se eu puder gravar lá dentro da loja Eu mostro pra vocês, se não Daí eu não posso, tá Então vamos Se eu puder gravar lá dentro da loja Ele também deu certo Daí vai ser com outros vídeos Que vai chegar daqui uns dias A gente conseguiu Comprar, graças a Deus Nós estamos aqui dentro E a gente vai ver a parte das cortinas Aqui Que a gente não tem também E como a casinha é bem mais bonitinha A gente vai ver se consegue comprar as cortinas Pra casa A gente vai ver se consegue comprar as cortinas Olha aqui pessoal O Nego pegou as marmitas Pra nós vender a banana Olha aqui ó Alface, um monte de coisa Vamos chegar lá em casa pra comer Ó pessoal, chegamos aqui em casa Agora só pra eu mostrar Olha o tamanho dessas marmitas O Nego pegou três só Mas é o suficiente e vai sobrar ainda A Esther já tá pegando aqui De vez salada A gente temperou agora a salada E olha só É grande É bem grandona Com feijoada junto Vem banana junto Olha só São bem grandona mesmo Essas três vai dar pra todos nós Comer aqui em casa E crer que vai sobrar um pouco ainda Porque é bem grande O Nego pegou as marmitas O Nego pegou as marmitas O Nego pegou as marmitas Como você fez na noite Nite Could it be that I'm lucky To have found someone Who is just as crazy as me Or is it just in my mind Yet Too soon to mention How I've begun to feel That I want your attention This time it is for real Oh baby, love me like you did last night I wanna hold you till the morning comes Oh baby, love me like you did Love me like you did Oh baby, kiss me till I see the light Like you did last night Olha só, terminei de pendurar todinha a roupa Pendurei aqui nessa porta de dentro Porque o tempo tá bem fechado E parece que vai vir chuva Olha a Esther brincando de bicicleta Gente, eu aprendi agora nessa bicicleta Porque aquela pequena gente já tá até quebrada Pequenininha não tá quebrada Vai ter que arrumar o que tá estragadinho dela E dar pra alguém, né? É verdade, porque ela não se pedalar, gente Não, ela não anda Ah, é a corrente dela, filha Só arrumar a corrente Dá pra dar pra alguma menininha menor que você É verdade Dá pra dar pra Sofia Que ela já bebezinha, ué É, dá pra ver alguém menorzinha É verdade Né? Porque a Sofia, eu já aprendo Andando nessa pequena Porque a Sofia cai, né? Porque às vezes Aham É, eu coloquei essa bolsa aqui também Pra secar aqui Eu já secou Porque aquele dia que eu fui no pediatra Levar o Júnior É, a Esther E eu colocamos o Nescau dela aqui E derramou tudo aqui dentro Aí eu fui ver no outro dia Ficou tudo fedendo azedo, sabe? Então eu lavei E agora ela já secou, ó Tá bem sequinha Olha aqui, pessoal Tem uma inscrita minha Que enviou um presentinho Que pra mim acabou de chegar Ó, pessoal É da minha inscrita O nome dela é Marcinha Marcinha, muito obrigada Viu, Deus abençoe mesmo Não sei ainda o que é Mas já fiquei muito feliz, né? Pelo seu carinho por nós aqui Eu vou tá abrindo Tá bom? Pra ver o que que é Aqui, ó, pessoal Agora eu vou tá abrindo Vamos ver o que que é, né? Dá pra sentir umas coisinhas aqui, gente Então eu não sei mesmo o que é Marcinha, muito obrigado mesmo Desde já já te agradeço Olha aqui, pessoal Que bonitinho Aquelas forminhas Eu senti um negocinho Ai, que lindinho Deixa eu ver Olha, Esther Olha aqui Aquelas forminhas De silicone Pra colocar gelo Tem mais aqui, ó Ai, eu ia querer comprar Um desse aqui Eu já não vou precisar Ó Pra bater bolo Olha aqui, Esther Ah, Marcinha Ah, Marcinha Obrigado Olha aqui Que lindinho Ó Tem mais um ainda aqui, Esther Ah, é o joguinho Olha É de mole Meu Deus Que lindinho Marcinha Esse aqui é bem mole É, bem molinho Filha Pra colocar gelo Que legal Viu, que legal Dá pra fazer até Cubinho de gelatina Aqui, Esther Sabia Cubinho de gelatina Aham Forminha de gelo Mas dá pra fazer Cubinho de gelatina Que legal Ó Lembra, Esther Que eu falava Que eu queria comprar Um desse aqui Marcinha, você acertou Eu queria comprar Um desse daqui Porque sempre Quando ia bater bolo Eu batia com aquele Fuezinho Que eu tinha Da outra batedeira, né E, nossa Vai ser O próximo bolo Que eu fazia Eu vou fazer Utilizando esses aqui Já Olha só Esse aqui Também eu ia Querer comprar Porque eu não tinha Ainda Não vai precisar Eu comprar Olha que lindinho O pincelzinho Pra passar as coisas No pão A espátula Também Olha que lindinha Meu Deus Obrigado Marcinha do céu Você faz a gente Feliz aqui em casa Viu Muito obrigado Mesmo Oi pessoal Estou voltando Aqui falar com vocês Agora já é bem tarde Tá Nós viemos aqui Agora o nego Tá no posto Vai dar uma lavada Aqui no carro Tô aproveitando Pra conversar aqui Rapidinho com vocês Que é uma correria Que não deu nem tempo Depois que a gente Saiu da loja Pra conversar com vocês A gente saiu de lá A gente saiu de lá Da loja Era mais que o horário Do almoço Já a gente só passou A pegar as marmitas E viram pra cá Na loja Pessoal Glória a Deus Meu Deus do céu Estou tão feliz Eu cheguei até a chorar No meio do caminho Pessoal Porque eu nunca pude Comprar nem cortina nova Pra uma casa Que eu Nas casinhas Que eu já morei E assim pessoal Graças a Deus Deus preparou tudo A gente conseguiu Comprar um guarda roupa Grandão Pra nós Pra nós colocar No nosso quarto Os meninos já tem Os dois guarda roupa E o beliche Vocês sabem né O guarda roupa deles Tá bem bom O beliche também E na outra vez A gente compra o beliche novo Mas por enquanto Eles vão usar o que tem Interrompi um pouco aqui Porque tava passando Um carro com música Da direitos autorais Então Guarda roupinha pra Esther E cama pra Esther A gente conseguiu Comprar também O guarda roupa dela Tava todo quebrado E a caminha dela Também tava horrível Pessoal Dava até dó Sabe Mas Deus prepara As coisas tudo pra nós Então deu certo De comprar O guarda roupa E a caminha Que é embutido Junto pra Esther Um guarda roupão Enorme Gente Meu sonho Era ter um guarda roupa Daquele E o que foi Comprar Uma pia também Pessoal Que vocês viram Que lá na casa Vai ter só o cantinho Lá pra colocar Só a pia E o nosso armário De cozinha Vai ficar na outra Parede E Daí a gente chegou Na loja da Havan Lá eu parcelei Não comprei a vista Lá Foi parcelado As cortinas Pra casa também Porque eu nunca Tive cortina nova Pessoal na casa E Deus preparou De eu conseguir comprar E comprei Cortina Pro nosso quarto Pra sala Pro quarto dos meninos E pra cozinha Porque o da Esther Não tem Sabe Aí no decorrer Dos dias Vocês vão vendo Tudo Hoje é sábado Por aqui A gente saiu Sábado Já de manhã Agora já são Quase 6 horas Da tarde A gente saiu Agora aqui Pra lavar o carro E vamos passar No mercado Comprar carne moída E comprar algumas coisas Pra eu fazer um lanche Tá bom Hoje eu vou fazer Um lanche de forno Na forma E vou fazer no forno E vou mostrar Pra vocês Tá bom Vai ser um lanchinho Assim bem legal Bem gostoso E daqui a pouquinho A gente vai pro mercado Eu vou mostrar Lá no mercado A gente comprando As coisas também Tá bom E logo volto Aqui com vocês Tá Tá bem sujo Pessoal Esse carro Que tá uma imundícia De sujeira Aí por dentro A gente limpa Sabe Mas por fora Daí ele tá lavando Aqui Enquanto a gente Conversa aqui com vocês Dá um trato No carro também Porque lá em casa Se for de lavar Tem que ir lá No meio da rua Pra lavar Porque lá não tem garagem Não tem como Sabe Ele tá lavando Aqui mesmo Aqui ó Chegamos no mercado Vem Estamos aqui ó Pra estar no mercado Agora eu vou pegar Pão Carne moída E acho que é só E queijo Ó Aqui é carne Aqui tem as Carne moída A gente vai pegar Um quilo de carne moída Pra fazer o hambúrguer E aqui tem os Pãozinho Aqui eu vou pegar Vamos ver o qual Acho que eu vou pegar Desses pão aqui Deixa eu ver o qual Queria daqueles pequenininhos Aquelas bisnaguinhas Então eu vou levar um pão De seis pão Desse daqui Estão pegando Queijo Queijo fatiado Já Ó O queijo tá aqui Pegar tomate Né Agora a gente vai pegar Tomate Aqui ó Esses tomates Estão tudo verdes Estão feios Tem que caçar Um tomate maduro Agora aqui É Tem que levar Um refri Leve uma coca Né Pegue duas Uma pra hoje Uma pra amanhã Né Crede esses tomates Ó Achei um tomatão Que bonito Segura aqui Esther Pra mim pegar Mais tomate O difícil é De achar Um tomate Bão Que maduro Porque olha Olha aqui Tudo verde Duro Verde e duro Achei um mais ou menos Aqui Tem quatro tomates Aqui dentro Ó Acho que esses quatro Aqui também já dá Duas coca Opa Aqui Aqui tá o pão Carne e moeda O queijo É Agora eu vou pegar Acho que é só Ó pessoal Pra cá começou a chover O barulhinho de chuva Comprou umas coisinhas Que já estão indo Pra casa agora Ó pessoal Nós só viemos aqui Na casa Pegar a localização Pra passar Pra eles trazerem Olha o escuridão Que tá aqui Pra passar Pra eles trazerem O guarda roupa E a pia As coisas Eu já peguei A localização Que já enviei lá Chegamos do mercado Agora Ó Vou mostrar bem certinho O que a gente comprou Pra fazer o lanche Tá Foi comprar do queijo Ó Eu peguei Trezentas e cinquenta Gramas de queijo É A gente pegou Também carne moída Tá Foi pego Um quilo Cento e dez Gramas de carne moída Quatro tomates E seis pãozinhos Ó Dois Quatro Seis E duas coca Também Que já tá na geladeira Tá Eu vou fazer Nessa forma aqui Pessoal Hoje eu vou fazer O hambúrguer Na Na forma Assado Tá Não vou fazer ele frito Daquele jeito Que eu fiz Aquele dia Porque eu fiz Ele achatadinho Assim Ele virou Aquela bola Que ficou Igual um bolinho Ficou meio feio Na verdade Né Mas hoje eu vou fazer Um hambúrguer De forma Tá Que vai ficar Bem gostoso Vocês vão ver Só essa eu vou acertar Em nome de Jesus Eu vou pegar agora A carne moída Vou temperar A carne moída Tá Aí eu vou espalhar Ela aqui Por toda a forma Depois que ela tiver assada Eu vou tirar ela Vou colocar o pão A carne moída Maionese O tomate E o queijo Tá Então agora eu vou estar Temperando essa carne Ó Agora eu já vou temperar Aqui Eu vou Colocar um pouco de sal Tá A minha mão tá limpa Aqui tá Pessoal Vou pegar assim Com a mão mesmo Porque é frangões É Vou colocar um pouquinho De tempero Pra carne Tá E um pouquinho De Orégano Mas o orégano Eu vou colocar Bem pouquinho mesmo Só pra dar um gostinho Ali Esse temperinho Aqui pra carne Que é bem gostosinho Agora eu vou estar Mexendo Tá Vou mexer com a mão Mesmo Assim Minha mão tá limpa Tá Vou estar misturando Bem aqui Pra pegar bem O sal Aí vou estar colocando Ali na forma E vou levar ele pra assar Tá Ele vai ser o hambúrguer Assado Tá bom Vai ser o hambúrguer De forma Não vai ser frito Porque aquele dia Eu fiz ele frito Mas não vou fazer mais assim Vou fazer sempre assado Agora Pra tentar cuidar Um pouco mais Ó Assim Agora eu pego A minha forma Tá Que eu vou levar Pro forno Eu vou colocar A carne moída Aqui Eu vou levar A carne moída Eu vou levar A carne moída Tchau, tchau. Ó, pessoal, deixei assim ó, bem retinho, tá? Agora eu vou lá colocar pra assar. Tá quase pronto a carne moída ali e eu vou dar uma adiantada agora, vou tá cortando o pão e vou tá quase montando aqui, né? Vou tirar essa forma daqui que eu não sei se eu vou usar ela. Tchau. 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 Olha só, pessoal, já tá pronto. Ele ficou bem pouquinho a água aqui ó, como vocês podem ver, eu vou deixar assim pra ele não ficar também tão seco, tá? Ele juntou bastante a água, eu joguei a água e agora ficou bem pouquinho ó, ele já tá bem assadinho, então eu vou tá montando aqui agora. Tchau. 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 O pessoal, eu montei eles aqui, olha só, agora eu vou levar pro forno por mais um minutinho, só pra ele aquecer ele inteirinho, pra ficar bem quentinho e derreter um pouco do queijo. Olha só, coloquei aqui, vou deixar uns minutinhos aqui Olha só, coloquei aqui Olha pessoal, nosso lanche aqui tá pronto, como vocês viram Agora a gente vai orar e vamos tá comendo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Olha aqui pessoal, que lindo que ficou pelos meios dele, ficou muito bonito Ó o queijinho, olha que lindo E ficou, vamos dizer assim, não tão saudável Saudável Por causa dos pão, mas ficou bem com menos gorduroso, olha só Ficou bem bonito, bem sequinho Não ficou aquela coisa cheia de banha, né Que dá medo que faça mal, olha só Mas eu não precisava de banha, mas eu não preciso de banha, mas eu tenho você Everybody else makes me feel small And stressed And lost But you're not like everybody else At all You're the only one Who makes me talk And walk So talk Cause you're not like everybody else at all You're everything, everyone else is mine Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha You're everything, everyone else is mine Ha, 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 ha Ha, 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 ha Olha aqui pessoal, aqui já é bem depois do almoço Tá, eu peguei essas coisas aqui, as cortinas Pra mostrar aqui pra vocês, tava lá no carro Só peguei aqui pra mostrar bem Olha só, essa daqui vai ser a da cozinha Ó o jeito que ela é Ela é nesse modelo assim, ó Que tem, desse modelinho, tá Mas eu peguei com esse desenho aqui, ó De café, sabe, que eu achei que fica mais bonitinho Na cozinha, essa daqui é um bege Bem clarinho, aí todas elas Estão da mesma cor, sabe Ela é um bege assim, bem clarinho E esse pezinho aqui de porta Eu acho que vocês não viram, né Que eu peguei, olha só Ele é um pezinho pra você colocar na porta Tá escrito lar, doce lar Vai ficar bem lindo lá Aí foi essa cortina aqui pra cozinha Essa aqui pra sala Essa aqui pro nosso quarto E pro quarto dos meninos também As três são tudo igual, tá Eu abri uma aqui Porque eu não tenho muita noção Assim, do comprimento, sabe Do tamanho Aí eu abri já uma aqui Pra mim ver o comprimento Tá Mas olha só É bem comprida Ela vai ficar desde lá de cima Até quase o chão, olha só É bem compridona mesmo É de duas partes, sabe Daí ela abre assim Ela abre assim no meio Uma pra lá e a outra pra cá Mas ela é bem compridona Ela vai dar desde lá de cima Até na parte de baixo, sabe Porque Pessoal, nós nunca tivemos Cortina nova Sempre foi pano assim Uma cortina velha Ou um cobertor E graças a Deus De a gente poder Agora tá colocando As coisinhas lá na casa Vai ficar bem bonitinho lá Olha só esse daqui Eu achei lindo esse aqui Eu só abri aqui Pra mostrar bem certinho Aqui pra vocês Essas cortinas Ó, aqui tá Ó, foi 367 Todas elas, né As quatro Foi pego quatro cortinas E esse coisinha aqui, ó Esse pezinho de porta Pessoal, agora que já são Quase seis horas da tarde Eu tô passando aqui Só pra finalizar o vídeo com vocês Tá bem escuro aqui Que o tempo tá meio chovendo Sabe, tá bem escurão E aqui dentro fica bem mais escuro, né É, passando aqui pra finalizar Espero muito que vocês tenham gostado, tá Se você chegou até aqui Não deixou o teu like Deixa o teu like Pra nos ajudar a fortalecer O nosso canal E beijos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Tchau